Oi meus amores, tudo bem? Hoje é terça-feira, olha como a Tia Luísa está feliz. E vocês estão felizes? Você está feliz, Ana Luísa? E o André? A Laiva, Maria Júlia, Sofia, Johanna e Radaza. Vocês estão assim felizes também? Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Muito bem! Vamos cantar a música da terça-feira? Vamos? Terça-feira é dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, é dia de alegria. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Sete dias, a semana tem. Quando uma vai, a outra vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tralá, lá, 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 lá. Tralá, lá, 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 lá. Vamos cantar aquela musiquinha assim? Porque a gente não cantou mais? Assim, ó. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho. Um pli-pli-pli... um pianinho. Pli-pli-pli... um pianinho. A olé, a olé, foi na loja do mestre André A olé, a olé, foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André que eu comprei um... Quem sabe? Um tamborzinho, tum-tum-tum Tamborzinho, tum-tum-tum Tamborzinho, a olé, a olé Foi na loja do mestre André A olé, a olé, foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André que eu comprei uma... Guitarrinha, tum-tum-tum, a guitarrinha Tam-tam-tam, a guitarrinha A olé, a olé, foi na loja do mestre André A olé, a olé, foi na loja do mestre André Muito bem! E quem sabe quem é essa aqui? Vocês sabem? É a galinha pintadinha Vamos cantar a musiquinha da galinha pintadinha? Vamos! A galinha pintadinha e o galo carijão A galinha usa saia e o galo palitó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor E a agulha da injeção era a pena de um pavão Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Muito bem! Quem é que lembra daquela musiquinha? Lá do sítio do seu lobado Vocês conhecem o sítio do Seu Lobato? Que a musiquinha dá assim, ó. Presta atenção. Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E no seu sítio tinha um cachorrinho ia ia o Era uou uou pra cá Era uou 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 pra lá Era uou 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 pra todo lado Ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E no seu sítio tinha o quê? Um gatinho Ia ia o Era uou 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 pra lá Era uou 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 pra cá Era uou 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 pra todo lado Ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o E no seu sítio tinha um sapinho ia ia o Era uou 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 pra cá Era uou 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 pra lá Era uou 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 pra todo lado Ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o Ia ia o uou 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 u Ia, ia, oh Era momomom pra lá Era momomom pra cá Era momomom pra todo lado Ia, ia, oh Eita, que tinha muitos bichinhos lá no ciclo celopato, não era, gente? Cheio de bichinhos lá, né? Um monte de bichinhos Muito bem Então, olha aqui E assim, nós estamos felizes ou tristes? Feliz Olha o sorriso Feliz, muito bem Nós estamos felizes Vamos fazer a oração? Vamos lá Vou fechar os meus olhinhos E abrir meu coração Igualzinho a gente grande E vou fazer minha oração Querido papai do céu As aulas já vão começar Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já estudar Muito obrigado, meu Deus Muito obrigado, Senhor Não há riqueza maior Do que possuir seu amor Amém Jesus Cristo Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A alegria vem Quando Ele passa Tudo se transforma Vem tratando o bem São pra você e pra mim também Amém Cinco letras maravilhosas Que são Cinco letras maravilhosas Que são J, E, S, U, S, J, E S, U, S, J, E S, U, S de Jesus Jesus Muito bem E hoje nós vamos trabalhar A letrinha do nome de vocês E o nome Certo? E também Nós temos Meninas E temos Menino Nós temos Meninas E temos um menino Não é? Na nossa turminha Nós temos A Ana Luísa A Laila A Maria Júlia A Sofia A Johanna E a Ana Radassa Que são Meninas E temos O André Que é Menino Então a Tia Luísa Vai mostrar pra vocês Aqui ó Esse peixinho Com o nome Da Sofia E o nome Sofia Começa com qual letrinha? Olha aqui A letrinha S S S de Sofia E a Sofia É menina Ou é menino? A Sofia É menina Muito bem Agora Vamos pra outro peixinho Com o nome da Laila E o nome Laila Começa com qual letra? Com a letra L L L de Laila E a Laila? Ela é menina Ou ela é menino? A Laila é menina Muito bem Vamos pra outro peixinho Com o nome da Johanna E a Johanna? É menina Ou menino? A Johanna é menina E começa com qual letrinha? Com a letrinha Y Y Y de Johanna E vamos pra outro peixinho Esse peixinho é com o nome do André E o André é menina Ou menino? O André é menino E a letrinha do André? Que começa com o nome do André Qual é? É a vogalzinha A Não é? Esta letrinha aqui A A de André Agora vamos pra outro nome Ana Luísa E Ana Luísa? É menina Ou menino? Ana Luísa é menina E qual é a letrinha do nome da Ana Luísa? Tem duas letrinhas o nome da Ana Luísa A de Ana L de Luísa Ana Luísa Esse nome aqui Qual é? Ana Radassa E Ana Radassa É menina ou menino? É menina Ana Radassa É menina E o nome da Ana Radassa Também tem duas letrinhas A de Ana H de Radassa Ana Radassa Muito bem Agora vamos pra esse peixinho aqui Que é o nome da Maria Júlia E a Maria Júlia? É menina ou menino? A Maria Júlia é menina E o nome Maria Júlia Também tem duas letrinhas M de Maria J de Júlia Maria Júlia Então a tia Lícia mostrou o peixinho Com o nome de vocês E a letrinha inicial E quem é menino E quem é menina Não é? Nós temos só o André de menino Na nossa turminha, né? Tem a Ana Luísa A Laila A Maria Júlia A Sofia A Iorron E a Ana Radassa Que é menina E de menino Somente o André Não é? Vocês entenderam? Muito bem Agora a tia Lícia vai pedir Pra pegar o livrinho de vocês E abrirem na página 66 Página 66 Aqui tá falando assim Renata convidou os amigos Para sua festa de aniversário No parque Deixar aqui as peças A página 11 Do material de apoio E cole-as no contorno correspondente Aqui tem umas crianças brincando Tem meninas E tem menino Tem dois meninos E tem três meninas Eles estão brincando no parque Comemorando o aniversário Da nossa amiguinha Renata Amiguinha deles, Renata Então a mamãe vai lá No final do livro Na página 11 Tá? Lá no material de apoio Na página 11 E destacar Tudo isso aqui Vai destacar tudo isso daqui E colar lá na página 66 Certo? A mamãe destaca Bota a cola E vocês vão colar Tá certo, mamãe? Destaca Bota só a colinha pra eles E pede pra eles colarem Lá na página 66 Pra deixar A festinha da Renata Mais bonita Olha aqui, ó Vai destacar lá A mamãe coloca a colinha E vocês vão, ó Colar tudo aqui Onde tem a sombra A sombrinha da árvore O bolo A bola O carrinho O balançador O escorregador O presente E o arpionzinho Tá bom? Então, ó Destaca lá E cola aqui Pra ficar bem linda A festa da amiguinha Renata Tá certo? Então, ó Um beijo pras meninas Um beijo Para o amiguinho André Então, até amanhã Beijinho pra vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!